Olá pessoal, tudo bem? Mais uma continuação para o canal de Dark Souls 3, vamos dar sequência ao nosso jogo aqui, ver se evoluímos rápido, passamos de fase rápida, que não está nada fácil o jogo aqui pessoal. Bora lá! Os bichos bem tentos aqui. Falaçamos uns gigantes aqui antes. Putz, tem um vivo ainda aqui. Vou passar logo. Fica aí. Facilita. E é bom uma vida um pouco mais. Solta os 22-30 dos outros aí, torcendo para eles constantemente. Dá uma olhada no horizonte do chá que duro. A gente já mapa aquele mini boss aqui em cima, então eu acho que eles vão aparecer não né. Pior que eu nem fui gastar minhas almas ainda. Estou jogando já uma hora e meia antes de iniciar o jogo aqui para vocês. Eu fui coletando almas. Vamos ver se é aqui e vamos ver o que ele tem aqui. Eu fiquei sabendo essa paparine secreta aqui e dei uma pesquisada. Então vamos descer e vamos ver o que realmente tem aqui. Opa, tem uma criatura nisso sim. As estátuas bem da hora parece, ó. Diferentes. Vamos tirar um tiro aí, ó. Vamos tirar um tiro aí, ó. Tá vendo? É, claro que a criatura aqui não tem que sair, hein. Eu acho que ele tem, na faíra, né? E agora mais jogando um raio na água. Vamos morrer. Vamos lá. Não vai ser fácil não. Tá na cara. Não vai dar. Já era mais mil. Nossa, dois mil. Eu amo pra caramba agora. Mas tira todos os meus fraços também. Todos os... Foi tenso. Vou voltar... 31 mil pontos, muito bom, tem bastante miniboss aqui no comecinho do jogo, excelente, excelente vamos subir aqui, deixa eu ver, nossa, é uma torre, olha que da rata, olha o horizonte lá opa, tem um item aqui, achei que fosse um frasco, excelente se tivesse um ou dois frascos vou voltar pessoal, para o santuário voltando para o santuário santuário do enlace do fogo vamos ver aqui, vamos ver que eu posso aumentar força vou aumentar bastante a força destreza também dá para aumentar eu vou aumentar a força mesmo vou deixar a gente um pouco mais forte aí, porque o que vamos enfrentar são um boss vou reparar as armas agora uma perna é um 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 Vamos voltar aqui no Pontife Sandberg. A espada, as espadas são boas. A espada, as espadas são boas. A espada, as espadas são boas. Sobrou mais uma. Agora a espada, a espada, a espada, a espada. A espada, a espada, a espada, a espada, a espada. Não tem nada. Não vou nem arriscar. Agora 10 mil almas não é nada, né? Antes era muita coisa. Nossa, simplesmente não é nada. Não tem mais de diante também. Não tem mais nossos soldados aqui, ó. Não tem mais o boss aqui de baixo. Eu espero. Criatura aqui de baixo também. Achava que era mini-boss. Acho que dá pra gente coletar tudo aí. Exatamente. Dá pra coletar... Não, na verdade tem outro, sim. Eu espero que agora a força evolui daí. Consegue acertar e... matar. Mais rápido. Ai, que bosta. Quase. Mais uma espada já mata. Já era. Que não tinha nenhuma força. Como foi mais alma? Que Deus, que eu trouxe pro genéio aqui. Que me ajudem aí a recuperar as coisas. Aqui também tem outra tocha, a gente poderia ter acreditado com essa tocha, viu? Pega mais uma gema, o que mais vai ter? Resíduo, não sei porquê. Deixa eu recuperar minhas almas novamente. Vocês não viram, mas eu fiz um corte. Acabei morrendo com essa aqui e aturei infeliz. Isso aqui é fazer em juramento, um otário. Oferecer resíduo humano, sim. A gente conseguiu. Olha esse gordo da hora. Então, a Sagrada Catedral conseguiu. Não sei porquê tem algum tipo de saída. Debaixo da Catedral mora o Papa. Mas olha que da hora essas roupas ali. Essas estátuas, olha. É sempre bom vocês baterem na parede, porque às vezes a parede pode ter alguma coisa escondida. A gente sobe na torre e vê aqui. A gente vai pegar. É só pegar um guerreiro aqui e aqui. Tá fora, viu? Olha o guerreiro chato. Aqui mesmo morreu. Não tem como destruir. Vamos andando. Vamos para o segundo pilar. Vamos passar aqui. A gente derrubou o gigante que estava jogando a flecha na gente. Vamos descer. Tem um corte pessoal. Tive que fazer um corte sério. Estou com sérios rolinas de gravação. Estive meu aplicativo aqui, olha. Que girou agora pouco. Ele está com um erro de gravação. E às vezes eu tenho que pegar um pedacinho. Eu tenho que... Eu já tive, né? Eu já gravei o jogo. E às vezes eu tenho que pegar um pedacinho. Do que eu gravei no YouTube. E colocar. Tem que gravar em cima. E colocar. Eu acho que vocês entendam, né? Um tipo de montagem. Que eu tenho que fazer com que eu já gravei. E já postei no YouTube. Então às vezes para eu colocar anúncio massa. Às vezes acaba aparecendo o anúncio massa. Porque eu tenho que parar a gravação. E colocar um pedacinho em cima do outro. Mas aqui agora já é. É... A gravação mesmo. Eu jogando realmente. Eu não estou colocando minha voz em cima. Depois de eu já ter jogado. Aqui eu estou mais... Opa. Estou mais tranquilo. Não sei quando eu faço um corte. Alguma coisa que eu saia por aqui. Deu algum erro mesmo. No aplicativo. E por enquanto. Ainda que eu não tenho um gravador bom. Então eu tenho que usar. Do celular. Conectado no videogame. Então vamos lá. Devemos uma roupa. acertou de novo nunca deixe ele se levantar, se você poder atacar a bola que estiver de pé, excelente temos o elmo dele também agora vamos lá, se nada o 93 opa Parece que é uma estátua... A pessoa manivela... O que a pessoa manivela faz? Ah, ela mexe aqui... Agora entendi... Porque ela não fazia nada... Mas deixa eu ver... O que tem para lá... Ou não... Aqui não aconteceu nada... Deixa eu ver... Se tem alguma coisa para cá... Eu vejo que faça alguma coisa aqui... Vamos lá... Aqui tem um cavaleiro... O cavaleiro é um... Excelente boss... Aqui que eu não tenho... Ele aqui rapidinho... Um arco... Um arco... O que é que eu caio aqui em baixo... Vou botar tudo até lá em cima... Aqui... É bom que a gente habitou... Um cavaleiro excelente aí... Como boss... Mas vocês conseguem ver agora... O movimento que eu fiz aqui... Tomar cuidado aqui... Um cavaleiro chato... É aquele cavaleiro ali... Ator地... Acertei... Até ali... Ah... Já era... Mal posição... Já era! Já era! Tem uma flechada grande! Tem outra! Opa! Temos aqui! Tem um bicho aqui, não tem? Ah não! Abrimos um caminho aí! Mais fácil para chegar na torre! Eu já vi que tem aquele cavaleiro chato! Acho que não vou nem enfrentar ele! Vou direto aqui! Vê como funciona essa geringonça! Veja que da hora! Parece que é um outro lugar! Tem uma escada! Quanta vida, viu? É pra cansar mesmo! Olha que lugar da hora! Opa! Tem alguma coisa ali! Tem uma manivela! Que legal! Que legal! Que legal! Onde? Onde? Subimos e levamos Acima do Das catedrais Olha os torres também Que da hora Muito bom Aqui eu acho que é o trono Já né Casa dos reis parece Que da hora Muito bonito Anolombom O nome do local Olha o meu castelo mesmo Muito bom mesmo O cavaleiro aqui Se machuca viu Se machuca mano É isso não Tentando acelerar pra trás Só que não tá dando Ai ai Dois não Dois não Dois não Um já tá difícil Dois então É insuportável Dois não dá certo Dois não dá certo Dois Eu sou medo do jeito que eu sou Eu vou só aqui Já era de novo Já era de novo Já era de novo Já era de novo Muito da hora Muito da hora Esse escudo Muito bom Éям de novo Não vai pra cima Vamos lá pra cima Grande alma, meu, que local da hora, que vista, tem algo aqui, com medo que dá de cair Não tem nem como arriscar, é só que tá lá, lá tá, o Lodric Um avião rindo da hora também Um gigante Fica tristinho pela morte dele Mano, o gigante aqui fez a festa, ó, que bruxa uma beleza Mano, também estamos subindo aqui Onde chegamos O pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham curtido, abraçando até todo mundo Foi Tchau Tchau Tchau